Better Call Saul é uma série que tem um ritmo alucinante e ainda assim consegue segurar o clima e a atmosfera humana. Estreou nos Estados Unidos, no canal AMC, foi recorde de audiência numa estreia e a Netflix, Mãezona que entende seus clientes, lançou no Brasil um dia depois de estrear nas gringas. E até agora parece impossível não gostar de Better Call Saul. Claro que a gente sabia que não seria uma comédia com as aventuras e desventuras de um advogado porta de cadeia. Vince Gilligan já mostrou que a praia dele não é fazer essas porcarias. Nada de gênios, nada de personagens incríveis que resolvem todos os problemas do mundo em 40 minutos. O grande trunfo de Better Call Saul é a humanidade. Jimmy McGill, antes de virar Saul Goodman, é um ser humano, fudido, cheio de problemas, tentando sobreviver no mundo onde os fracos não tem vez. Walter White, em Breaking Bad, caso você não se lembre, era um ser humano, fudido, cheio de problemas, tentando sobreviver no mundo onde os fracos não tem vez. Mas as semelhanças entre Walter White e Jimmy H McGill terminam aí. Walter White era o melhor no que fazia, era um químico de mão cheia que não deu muita sorte na vida e que decide usar seus poderes para se dar bem em um mundo que ele não conhece. Já McGill está longe de ser o melhor advogado do mundo. Ele conhece muito bem o mundo que ele precisa lutar para sobreviver. É o tal do mundo do crime. E não vai ser nada fácil para ele. O primeiro episódio nos joga em um ambiente familiar. A gente já conhece muito bem aquele mundo. Mas tem alguma coisa diferente. Aprendemos algumas frustrações e problemas do personagem principal. A gente já conhecia, mas a gente não tinha uma intimidade com ele. E conviver com esse personagem não é confortável. O escritório de Jimmy McGill é apertado, desarrumado, incômodo, escuro e ele representa muito bem o que foi o primeiro episódio. E termina de maneira brilhante, com um gancho certeiro no queixo do espectador, principalmente se você é fã de Breaking Bad. Aí vem a primeira metade do segundo episódio nos lembrar, com outra porrada, que a série se passa naquele universo de Breaking Bad. O deserto está de volta e nele vemos Jimmy apresentar sua única arma, a lábia. Walter White usava o cérebro para escapar dos problemas. Jimmy McGill atira uma saraivada de ideias para tentar resolver seus problemas, esperando que alguma delas acerte o alvo. Claro que pra nossa felicidade ele nunca acerta na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Walter White vivia no limite, mas sempre ele tinha um plano. Jimmy McGill odeia o limite e nunca tem um plano. Ambas as séries são bem escritas e magistralmente dirigidas, com personagens sólidos e adoráveis. Mas a humanidade mostrada em Better Call Saul me faz gostar mais do que eu gostava de Breaking Bad. Quando um traficante vem conversar com McGill e oferecer uma parceria num crime, a resposta é Eu não sou um criminoso, sou um advogado, e ele realmente acredita nisso, mas entre a oportunidade de bater na sua porta ou perder um dos dedos no deserto, pode ter certeza que qualquer ser humano vai preferir a oportunidade. Os fãs de Breaking Bad sabem que o destino de Saul Goodman é acabar num deserto com os olhos vendados junto com Walter e Jesse. Mas aquele momento em que Jimmy McGill se transforma em Saul Goodman é desconhecido, e esse é o trunfo da série. Eu estou curtindo muito Better Call Saul. E é muito bom estar de volta a Albuquerque. Você acha que a série Better Call Saul pode em algum momento superar Breaking Bad? Deixe sua opinião nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Os patrões acima de 10 dólares passarão a receber as pautas das gravações dos vídeos antes de todo mundo, antes das gravações até. Compartilhe os vídeos do Nerd Rabugento pela internet e não se esqueça de baixar e instalar a extensão para Chrome e Firefox que avisa todas as vezes que sair um novo vídeo. Talvez tenha uns spoilers leves a partir desse ponto, então esteja avisado. O Bob Odenkic é um ator genial, sua atuação foi incrível em Breaking Bad e agora é fantástica em Better Call Saul. Na segunda metade do segundo episódio tem uma montagem de cenas estonteante dele como advogado, e ele destrói. A primeira metade do segundo episódio é tudo o que Better Call Saul deve ser, assustadora, divertida e muito bonita. E eu não sei qual é a do Chuck, o irmão do time, mas parece até agora que ele é o ponto fraco da série, é mais ou menos como se fosse o filho problemático do Walter White. Vamos esperar para ver como essa drama vai se desenvolver. E é foda rever personagens como os capangas de Tuco, dá para perceber a raiva que Tuco tem do No 12, e a gente entende que Tuco guardou essa raiva por pelo menos seis anos. A série vai ter dez episódios, ou seja, 20% já passou, por mais incrível que pareça, já está acabando.